O crescimento da representatividade das mulheres na política, nos cargos de decisão e no dia a dia da sociedade. Esse é o tema da última reportagem da série especial, o protagonismo feminino. Botar, estudar, se divorciar, dizer não, dizer sim. Houve um tempo em que esses verbos não eram conjugados com o sujeito feminino. Hoje, o Brasil mudou. Aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília, a gente consegue ter uma boa representação do crescimento do protagonismo das mulheres no país. No Supremo Tribunal Federal, a primeira-ministra assumiu o cargo em 2000. No Congresso Nacional, a primeira mulher eleita deputada foi em 1934. Hoje, já são 51 mulheres. Mas ainda é possível avançar, já que esse número representa 10% dos congressistas brasileiros. E o Poder Executivo elegeu a primeira mulher para governar o país em 2010. É, mas o poder da mulher não tem crescido apenas aqui na política. No dia a dia da sociedade brasileira, elas também têm ganhado cada vez mais espaço. Vamos conhecer as histórias de algumas dessas brasileiras. A Rosângela mora em Formosa, em Goiás. Há 10 anos, ela recebe o Bolsa Família e sempre decidiu como usar o benefício. Investimento que trouxe resultados. Eu me inscrevi em um curso de cabeleleira, né? E com o dinheiro do Bolsa Família eu dividia e pagava o curso. Coloquei um salãozinho no fundo da minha casa, né? E toquei a vida pra frente, né? Fui trabalhar, conta própria. Independência financeira, poder para decidir os rumos da própria história. Liberdade. São ideias que a gente pode usar para descrever a vida da Rosângela. Mas nem sempre foi assim. Eu vivia com um homem que tinha uma vida financeira boa, que eu tinha tudo. Mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, né? Aí quando eu resolvi, assim, dar um passo à frente, me separar dele. Começar do zero, sem nada. Porque aí eu fui me inscrevendo no Bolsa Família e deu certo. Sou outra pessoa hoje, sem dúvida. Liderar é o perfil da Fabiana. Líder comunitária do condomínio onde ela mora, ela ajuda outras mulheres e famílias a melhorar de vida. Como líder comunitária, como eu passei por dificuldade, né? E aí eu vi a necessidade de cada mulher aqui dentro. Aí eu comecei a atuar. Vendo a necessidade de poder ajudar cada uma mãe de família que tem aqui dentro. A ministra Nilma Lino Gomes, das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, destaca que políticas públicas federais, como o Bolsa Família, tem incentivado essa maior participação da mulher na sociedade. São políticas sociais que, no caso das mulheres, elas possibilitam uma maior autonomia econômica das mulheres. A maior autonomia econômica das mulheres é também uma luta do movimento de mulheres e uma preocupação do governo federal. Então, nós temos hoje, no Bolsa Família, mais de 90% das beneficiadas pelo programa Bolsa Família é composto por mulheres. E essas mulheres, inclusive no outro programa, Minha Casa Minha Vida, também são aquelas que têm a preferência na titulação desse imóvel, na escritura do imóvel. E nós sabemos o porquê. Porque essas são políticas de promoção dos direitos das mulheres. E, ao fazer isso, nós aumentamos, aprimoramos a democracia. E o que representa essa maior autonomia feminina para essas mulheres? A mulher tem que ter sua independência. A mulher é a mulher mais moderna, mais centrada, a mulher mais objetiva hoje em dia. Não é aquela mulher, antigamente, que era uma mulher amélia, dona de casa. A mulher é assim que ela vai atrás dos seus objetivos e consegue. E a mulher vai atrás dos seus objetivos e conseguiam.